Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 15, Paulo agora diz a Timóteo, Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. O que é um obreiro? Um obreiro é um trabalhador. Um obreiro é um trabalhador, mas um obreiro é aquele que faz obra. É uma pessoa diligente, é uma pessoa que acorda cedo para ir para o trabalho. Isso é bom entender que cristão preguiçoso não tem lugar no testemunho cristão nesse mundo. Um cristão que tem preguiça de trabalhar, que tem preguiça de pegar no batente, que não gosta, que foge das obrigações, marido que não ajuda a mulher em casa, mulher que só vive infernizando a vida do marido. Tudo isso não é obreiro aprovado. Tudo isso é obreiro reprovado. Reprovado. Mas por isso que ele procura apresentar-te, ele diz para procurar, procura apresentar-te a Deus. Porque nós não devemos fazer as coisas para as pessoas ficarem vendo, né? Ah, eu vou trabalhar bastante para o meu chefe perceber que eu trabalho. Nós não trabalhamos para o chefe. Nós trabalhamos para o Senhor. Tudo que nós fazemos, fazemos para o Senhor. O marido faz tudo para o Senhor. A esposa faz tudo para o Senhor. O estudante faz tudo para o Senhor. Ah, mas não é para o professor passar na prova? Não, ele faz para o Senhor. Ele faz para o Senhor, porque ele é um embaixador de Cristo aqui nesse mundo. Versículo 15, né? Aprovado com o obreiro que não tem de se envergonhar. E agora uma outra coisa aqui. Envergonhar de quê? Você se envergonha quando você é um obreiro desplicente. Quando você tem que esconder as burradas que fez no seu trabalho, né? Você tem que chutar para baixo do tapete, varrer para debaixo do tapete, né? Você não limpou direito a sala, varre para debaixo do tapete. Então esse é o obreiro, o mau obreiro, né? O obreiro infiel, né? O obreiro que não é aprovado, que é reprovado. Que maneja bem a palavra da verdade. Aqui nós vamos ter que dar uma paradinha para analisar outras traduções desse versículo, porque ele é muito importante. A versão atualizada diz também que maneja bem a palavra da verdade. Outra versão... Tem uma outra aqui, a Ave Maria diz... Íntegro distribuidor da palavra da verdade. Tem uma outra versão que reparte bem a palavra da verdade. A outra maneja também... Uma versão inglesa diz que divide... Essa é a melhor. Que divide corretamente a palavra da verdade. Essa é a versão inglesa... Literal. Do jeito que ela está no literal. Uma outra versão aqui... Que maneja corretamente... A versão do Darby. A do Darby eu gosto bastante, porque ela... Ela é muito fiel. O Darby traduziu a Bíblia... Não traduziu sozinho, né? Ele tem muitos ajudantes nessa tradução dele. E... Depois que ele morreu, acho que outros também continuaram. Mas de qualquer maneira... Esse versículo, ele fala assim... Cortando numa linha reta a palavra da verdade. O que significa cortar numa linha reta a palavra da verdade? Eu gosto de pensar nesse versículo como um... Uma pessoa fazendo uma autópsia. Um médico fazendo uma autópsia. Ele pega um corpo... E aí com o bisturi... Ele tem que cortar muito certinho... Para depois tirar cada órgão do corpo... E colocar do lado... Falar... Esse aqui é pulmão... Esses são os pulmões... Esse aqui é o coração... Esse aqui... Esses são os rins... Aqui nós temos o estômago... Aqui a vesícula... Aqui... Intestinos... E aí... Por aí vai. Ele não só... Divide... Mas ele divide bem... Porque ele sabe para que serve cada órgão. Então um cristão... Para manejar bem a palavra da verdade... Para dividir bem a palavra da verdade... Para cortar numa linha... Numa linha correta... A palavra da verdade... Ele tem que entender... O que é para quê... E para quando... E para onde... O que é para quem... Para quando... Para onde... Para que finalidade... Ele tem que entender tudo isso... Então a Bíblia... Você tem que sempre fazer as perguntas... Isso aqui foi escrito para quem... Isso aqui foi escrito quando... Com que finalidade... Qual o objetivo... O que ele quer chegar... A que ele quer chegar... E quando nós fazemos isso... De forma diligente... Nós vamos entender... Uma... Uma maneira muito boa... De se compreender a Bíblia... E eu sinto... Porque muitos cristãos... Rejeitam essa maneira de compreender a Bíblia... Muitos cristãos simplesmente... Repudiam... Você falar em dispensações... Por exemplo... A Bíblia fala em dispensações... A Bíblia fala em pelo menos três dispensações... Mas ela fala em pelo menos sete eras... Com essas três dispensações... Dentro dessas sete eras... Que são... Espaços de tempo... Em que Deus tratou com o ser humano... De determinadas maneiras... Hoje nós estamos... Na era da igreja... Que a igreja hoje... Está na terra... Representando... Deus na terra... Não está mais... Com... Com... Israel... Esse testemunho... Mas está nas mãos da igreja... Que são os santos... Salvos... Pela fé em Cristo... Nos últimos dois mil e poucos anos... Então a igreja hoje... É a que está na terra... Testemunhando de Cristo na terra... Então... Dividir bem... Ou manejar bem a palavra da verdade... É entender essas dispensações... Para saber aplicar... A falta de entendimento... Faz com que a pessoa vá lá no Antigo Testamento... E pegue promessas lá... Fala assim... Ah... Aqui ó... Deus falou que eu vou ter... Muitas terras... Eu vou ter... Já vou procurar com uma fazenda para comprar então... Eu vou ter muito gado... Eu vou ter muitas ovelhas... Ih... Aqui fala que eu vou ter muitos camelos... Onde é que compra camelo no Brasil, hein? Já fica tudo errado... Porque não era para nós aquilo ali... Aquilo foi dito para o povo de Israel... E se eu não souber discernir... E dividir bem a palavra da verdade... Eu vou matar meu vizinho... Apedrejar meu vizinho... Eu vou matar meu filho... Apedrejar meu filho... Eu vou fazer coisas que lá no Antigo Testamento... Eram ordenadas por Deus... Naquela dispensação... Naquela era... Naquele momento... Com aquela finalidade... Mas não é hoje para o cristão... O cristão é um povo agora... Celestial... Com seus interesses todos no céu... Então aqui... Essa é uma das condições... Do obreiro aprovado... Obreiro que maneja bem... A palavra da verdade... Divide bem a palavra da verdade... É muito difícil você explicar o Evangelho... Para uma pessoa que não conhece as dispensações... Por quê? Porque ele vai achar que... Por exemplo... Mateus 24 é para a igreja... Ele fala assim... Não, está aqui... Quem perseverar até o fim será salvo... Tem que perseverar... Senão você não será salvo... Fio... Desce os versículos embaixo... E você vai ler o seguinte... Se aqueles dias não fossem abreviados... Nenhuma carne se salvaria... Está escrito lá... Então esse perseverar até o fim será salvo... É para a salvação do corpo... Para a salvação do corpo... Porque ali vai ser a grande tribulação... E se a pessoa não suportar até o fim... Ela vai morrer... Ela vai morrer... Então se ela perseverar até o fim... Perseverar para ficar viva... Ela vai ficar viva... E aí ela vai poder entrar... Com os dois pés no reino de Cristo... Que ele vai estabelecer na terra... E só pegando mais esse exemplo de Mateus 24... Você tem lá, por exemplo... Indícios muito claros... De que aquilo não é para cristão... Aquilo é para judeu... Orai para que a vossa fuga... Não aconteça no sábado... E daí se acontecer no sábado... Eu não sou adventista do sétimo dia... Porque ali é judeu... É judeu... Então... Suba nos montes... Tem umas coisas assim que... Você deixa muito claro ali... Que aquilo não é para a igreja... Então os evangelhos... Como um todo... Eles foram escritos... Para os judeus... Porque o senhor fala... Logo no... O senhor não... É o evangelista João... Logo no princípio do seu evangelho... Ele fala assim... Veio para o que era seu... E os seus não o receberam... Quem era seu? O povo judeu... Que era o povo do senhor... Os seus não o receberam... Mas a todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder... De serem feitos filhos de Deus... A saber aos que creem no seu nome... Os quais não nasceram no sangue... Nem da vontade da carne... Nem da vontade do varão... Mas de Deus... Então ele está falando ali... Uma coisa totalmente superior... À medida que você avança nos evangelhos... Você vai percebendo que com a... Com a rejeição... Dos judeus contra Jesus... Ele já começa a se voltar... Para os gentios... Ainda não igreja... Porque se você pegar... Os evangelhos... Quando eles terminam... Você teria que... Pular dali... Para o capítulo 4 de Apocalipse... Que esse espaço todo... Seria um parêntese... Em que Deus hoje está tratando com a igreja... Em termos temporais... Em termos de tempo... Porque se ele... Se ele tivesse voltado ali... Logo... Para Israel... O reino teria se estabelecido na terra... Mas não aconteceu... Então ele abriu esse parêntese... Para tratar agora com a igreja... Com os salvos... Da presente dispensação... Da presente era... E aí ele continua... No versículo 16... Evita falatórios profanos... Esse falatórios profanos... Também em outras versões... Falatórios inúteis e profanos... Uma outra versão fala... Conversas vãs e profanas... Uma outra fala... Conversas frívolas dos mundanos... Outra... Conversas fúteis e mundanas... Então... Conversas vãs... Então evita isso... É claro que o cristão pode conversar de assuntos diversos... Não é isso que ele está falando aqui... Mas isso está sendo falado... Em relação a misturar isso... Com o ministério... Então não é... Não convém... Pois os que deles usam... Os que usam de falatórios profanos... Produzirão maior impiedade... E o cristão tem que com a sua... Com a sua fala... Com o seu ministério... Não produzir impiedade... Produzir piedade... Maior piedade... E aí ele que dá um exemplo aqui... De que são esses falatórios profanos... Em dois... Dois homens aqui... Imeneu e Fileto... O versículo 17... E a palavra... A palavra desses... Desses que... Usam de falatórios profanos... Roerá como gangrena... Entre os quais são... Imeneu e Fileto... O que eles estavam fazendo... Esse... Imeneu e Fileto... Bom... Vai aparecer aqui no... No versículo 18... Eles estavam... Aseverando... Afirmando... Que... Primeiro... Que eles se desviaram da verdade... Se desviaram da verdade... E eles estavam dizendo... Que a ressurreição... Era já feita... E perverteram a fé de alguns... Existem várias... Várias... Versões... Disso que eles falam aqui... Eles falam que a ressurreição... Já é feita... Você tem uma doutrina... Que é muito prevalecente no cristianismo... Católico e protestante... É... De que as profecias bíblicas... Já se cumpriram... E que Jesus já teria voltado... Isso aí tem... Tem nome teológico... É que eu não lembro agora... Mas... Esse é o tipo de falatório... Que realmente... Perverte a fé... De algumas pessoas... Ora... Se Jesus já voltou... Por que eu vou esperar então... Não tenho o que esperar mais... Não é? Mas não... Ele não voltou... As profecias ainda não se cumpriram... Elas estão ainda... Para acontecer... O relógio profético de Deus... Que tem a ver com Israel... Está parado... Então para o cristão... Não falta nenhuma... Não falta nenhuma profecia... Acontecer para o cristão... Não perca seu tempo... Ficando olhando aí para... É chip... Não sei de quem... É... É isso... É aquilo... Não... O primeiro acontecimento... Que nós estamos esperando... É... O chamado... Para subirmos... Esse é o... Esse é o que nos interessa... É o aviso de embarque... O aviso de embarque... Não se ocupe com outras... Notícias... Eu nunca me esqueço... Eu estava numa... Numa sala de embarque... Não me lembro em que aeroporto... Que foi... E ali eles chamam... E as pessoas vão na porta... Para ir para o avião... Não era... Era um aeroporto pequeno... Não tinha aqueles... Finger... Aquelas coisas que você desce... Aquele tubo assim... Aquele túnel... Você abria a porta... E ia caminhando até... A escadinha do avião... E subia... E... Eu sentado lá... Esperando a minha chamada... Ainda faltava um tempo... Aí eu vi um rapaz lá... Tinha umas meninas bonitas... Com um balcãozinho assim... Aquelas que vendem... Assinatura de revista... Todo aeroporto tem... E... Ah... Eles põem as meninas bonitas... Claro... Tem cara que vai lá... E já fica... Já puxa um papo... E já começa a contar história... Não sei o que... Faz assim na revista... Dá o cartão... E tal... Quer aproveitar... Para ver se consegue... Mais coisa ali... Além da revista... E eu me lembro... Esse cara estava tão empolgado... Com as meninas... Era tão empolgado... Assinou a revista... Ficou todo contente... Mas continuou o papo dele... E tal... De repente... Ele olha em volta... Assim... Arregala os olhos... E corre para a portinha... Lá da saída... E fala... Que embarque é esse aqui... Que chamou... Ah... Esse é o voo... E tal... Já fechou... Não... Já fechou a porta lá... O avião está afastando já... Já está saindo... Não... Era o meu voo... Era o meu voo... Ficou... Vai conversar com as meninas lá... Vai... Agora você tem tempo de sobra... Até conseguir um voo... Porque esse já foi... Esse já era... Então o cristão... Ele está ali... Esperando... O voo... Então... Se a menina oferecer... Serviço... Muito obrigado... Tá... Tá bom... O outro chama... Tá bom... Preciso prestar atenção aqui... Que eu vou ser chamado agora... Não posso sair daqui... Ele tem que estar atento... Porque ele vai ser chamado... A qualquer momento... Não que algum vá perder a chamada... Porque o Senhor vem buscar os seus... E tinha um irmão que ele costumava dizer... Que alguns cristãos... Serão arrebatados... Pelo arrebatamento... Porque o verbo arrebatar... Tem também o significado de você... Tomar um susto... Ou você... Tomar uma surpresa... Você ser surpreendido... Muitos serão arrebatados... Pelo arrebatamento... Porque vão tomar um susto... O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Claro que ele vai saber o que está fazendo aqui... Mas então é isso... Eles... Eles asseverando que a ressurreição já era feita... O que eles faziam? Pervertiam a fé... De repente não tinha mais pelo que esperar... Não tinha mais pelo que esperar... Como que a ressurreição já foi feita? Já aconteceu... Uma outra coisa interessante... Que eu recebo muitas perguntas... Hoje eu recebi uma... Ele falava assim... Se nós já estamos salvos... E daqui nós já vamos para o céu... Para que esperar a ressurreição do corpo? Isso aí é uma pessoa que se contenta com meia boca... Porque o homem foi criado... Espírito, alma e corpo... Então o objetivo... Nós devemos ter os mesmos objetivos que o Senhor tem... Qual o objetivo do Senhor? Primeiro... O Senhor ressuscitou... Ele é o primeiro... Ele é as primícias dos que dormem... Então... Porque Ele ressuscitou... E do modo como Ele ressuscitou... Nós vamos ressuscitar também... Se morrermos antes... Ou seremos transformados... Se formos arrebatados... Mas isso inclui um corpo... De carne e ossos... O cristão que fala assim... Não... Para mim já está bom ficar no céu... Só em espírito... Não há necessidade do corpo... Não está tendo a mente de Cristo... Não está tendo a mente de Cristo... O Senhor não se contentou em ficar só em espírito no céu... O Senhor... Ressuscitou... Quis ressuscitar... Para ter o seu corpo... Para ser um homem completo... Porque um homem só com espírito... Não é um homem completo... Porque Deus criou... Espírito, alma e corpo... O homem integral... O ser humano integral é assim... Nunca devemos nos contentar com menos... Do que o padrão de Deus... Você vai comprar um carro... Chega lá... Puxa que carro bonito... Teve um caso aqui em Limeira... Antigamente... Antigamente que eu digo... Eu devia ser criança... Bebê naquela época... Que uma família... Que tinha dinheiro... O cara tinha dinheiro... Não sabia dirigir... Nunca tinha dirigido na vida... Mas queria ter um carro... E tinha um malandro aqui na cidade... Que fazia rolo com tudo... Então ele combinou... Não, eu tenho um carro... Do jeito que você quer... Está ótimo... Uma lataria toda perfeita... Não sei o que... É tanto... Aí... Combinaram... Esse... Tem uma rua aqui em Limeira... Que é uma descida forte... Uma descida grande... E esse homem que ia comprar o carro... Morava nessa rua... Então o outro ligou para ele... Falou assim... Olha... Tal hora... Eu vou chegar aí com o carro... Parar no seu portão... Prepara o dinheiro... Aí o cara preparou o dinheiro... Naquele tempo era tudo no dinheiro... Não tinha cartão de crédito... Não tinha cheque... Era tudo dinheiro... Aí a família inteira... Todo mundo arrumadinho... Banho tomado... Perfumado... Esperando o carro novo... O carro novo vai chegar... Aí lá em cima... Ele vira na esquina... Seu carro... Todo brilhante... E começa a descer a rua... Assim... E desce a rua... Silencioso que só... E para na frente da casa... Aí o homem desce... Está aí... Seu carro está aí... Pronto... Está tudo aqui... Documento... Não sei o que... Assina aqui... Assina ali... O dinheiro aqui... O carro para você... A chave está aqui... Não adianta... Porque eu ainda... Ainda preciso fazer autoescola... Não vou nem dirigir tão cedo... Você já está estacionado... A chave está aqui... A hora que você quiser... Passear para ali... Resultado... O dia que o cara foi examinar o carro... Realmente... Não tinha motor... O... O vigarista vendeu o motor para outro... E desceu o carro na... Na esquina... Ajudou... Alguém ajudou ele a empurrar... Ele virou a esquina... E desceu dirigindo o carro... Sem fazer nenhum barulho... E parou na frente... Então uma pessoa que... Que acha que está bom... Não ter o corpo... Ele vai ter o carro sem motor... Não está bom... Não está completo... Ninguém deveria se contentar... Com uma ressurreição meia boca... Para que ressurreitar o corpo... Para que vai juntar... Outra me perguntou hoje... Foi uma jovem... Me perguntou... Falou assim... Como é que Deus vai... Na ressurreição... Como é que ele vai achar... Como é que ele vai tirar da poeira... Porque meu corpo já vai ter virado poeira... Os bichos já comeram... Já espalhou por todo canto... Essa poeira... Como é que Deus vai juntar tudo... Para recuperar meu corpo... Eu não respondi para ela ainda... Vou responder depois... Para ela lembrar de um... De um sujeito chamado Adão... Ele foi feito de quê? Do pó da terra... Aquele que fez Adão no pó da terra... Tem experiência... De transformar o pó da terra... Em uma pessoa... E recuperar do pó da terra... Todas as partículas... Daquela pessoa que morreu e foi enterrada... O bicho comeu... O tubarão engoliu... Deus... É Deus... Qualquer indagação que a gente tenha... Qualquer dúvida que nós tenhamos... Sempre vem da falta de reconhecer... Quem é Deus... Gente... É muito grande... Nós nunca devemos nos esquecer... Que ele é aquele que criou as galáxias... Que criou os mundos... Que criou todos os planetas... Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books... Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo... Acesse o aplicativo...